Fala galera, de novo aí mais um vídeo, o professor Carlos de Ensino da Arte do C.I. Cecília. Aqui um brinquedo, o labirinto, para trabalhar coordenação motora fina. Mas mais do que trabalhar coordenação motora fina é poder envolver as crianças nesse processo, nessa construção, nesse trabalho em confeccionar e se divertir. A finalidade é a diversão. Hoje eu estou um pouco chateado, porque hoje eu não estou com o meu... Opa! Está aí meu amigo, está aí o Caio, meu parceiro. Veio para jogar? Sim! Mas vai me ajudar a construir, ajudar o pessoal a construir? Sim! Vamos convidar eles lá? Vamos construir o labirinto? Sim! Sim! Vamos lá pessoal! Vamos lá! 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 Obrigado.